Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, rapaziada, mais um vídeo de Anime Wars aqui pra vocês, cara. E dessa vez aqui, mano, vamos fazer uma coisinha bacaninha, que é basicamente começar o meu time de luck, rapaziada. Eu vou até pegar os personagens aqui dos shards que eu tenho disponível até o momento. Cara, eu vou usar um boostzinho de luck aqui pra pegar os míticos, rapaziada. Porque, mano, mítico é bem melhor pra fazer, porque eu já vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, mano. Mas, por enquanto, eu vou pegar só mítico, tá, mano? Eu tenho aqui alguns shards aqui que me drogaram na live. Os shards que eu mais tenho são de Fire, de Psique e desse Game Shard, cara. E também tem esse Incisor shard que eu vou fazer também. É beleza, ó. Também tem desse Ocean. Beleza. É, tem. Tem uns shards aí, vai. Mas por hora, os míticos que eu vou pegar aqui pra fazer essa boa é aqui o de Fire. Olha, eu já vi 3 míticos, GG. Agora eu vou precisar de um mítico de Incisor, de Game Shard e também desse Psique Shard, mano. Que é a shards que eu mais tenho, então, por enquanto, é os que mais vai valer a pena fazer. Olha, já vamos ver aqui que se vai vir algum mítico nesse Max Openzinho aqui, ó. Opa, opa, opa. Ah, mano, não veio. Bem que eu acho que eu já tenho esse mítico aqui. Calma aí, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra baixo, que talvez eu já tenha ele, cara. Ele tá liberado, então talvez eu já tenha ele, mano. Olha, não tenho, na verdade. Ah, não tenho o que fazer. Vamos girar mesmo. Opa, não, não veio. Meu Deus do céu. Que azar, hein, mano. Tá, mais um Max Openzinho. Vamos ver se vem agora. Opa. Ah, mano, não veio, velho. Tá, mano, mais um. Opa. Ah, mano, meu Deus do céu. É de sacanagem esse negócio mesmo, viu? Agora vai, agora vai. Agora vem, agora vem, agora vem. Confia. Confia, confia. Ah, mano. Ah, veio sim, veio sim, veio sim. Calma aí, mano. Nossa, velho. Qualquer coisa que eu precisar depois de mais mítico, eu volto a pegar, né? Tá, beleza. O próximo shard é de Incisor, rapaziada. Acho que é esse Fashion Party que eu vou precisar. E, mano, eu vou fazer os míticos, rapaziada. Deixa eu explicar já pra vocês aqui. Porque, basicamente, cara... Olha, não veio mítico. Porque, cara, basicamente, depois eu posso fazer um time Limit Breaker de Luck, né, rapaziada? E se eu fizer isso com um personagem normal, sem ser mítico, não vai dar pra fazer isso. Então, eu vou dar preferência pros personagens míticos, beleza, rapaziada? Não vou fazer isso hoje, até porque eu ainda tenho que fazer esse Acre Shine Limit Breaker. Talvez um Divino Limit Breaker. Mas, depois que eu tiver tudo ajeitadinho aí, eu quero ver se eu faço time de Luck Limit Breaker, né, rapaziada? Que vai valer muito a pena, cara. Mas, por enquanto, vamos focar aqui é só nas coisas que eu posso fazer por enquanto. Até porque, mano, eu só tô começando aqui nesse jogo, então, mano, vamos com calma, tá ligado? Vamos na paz do senhor, tá ligado, mano? Tá, beleza. Já vamos dar mais um Maquizuope aqui. Vem, mítico, vem, mítico, vem, mítico. Vem, 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 vem. Tá, beleza, então. Qual o outro shard que eu precisava também, cara? Ah, de game. Beleza, então. World of Games. Cara, obrigado a todo mundo aí que me deu os shards, rapaziada, mano. Isso aqui tá me ajudando demais. Se não fosse por isso, eu estaria com mó dor de cabeça agora pra pegar esses personagens. Não, mano. Realmente, cara. A rapaziada no live me deu uma força gigantesca, cara. Eu tenho a agradecer pra quem deu o item pra mim, cara. Realmente, velho. Isso aqui me ajudou demais, cara. Principalmente as Shiny Potion, né, mano? Essas Shiny Potion, rapaz, foi OP demais. E agora que eu acabei de ver aqui, ó, também tenho 3k de shard desse mapa de Jojo, né, cara? Acho que eu vou lá pra pegar o Mítico também, mano. Olha, não veio nada. Beleza, né? Fazer o quê? Olha, mais um Maquizuope. Opa, vem, vem, Mítico, vem, Mítico, vem, Mítico. Opa, veio, 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 veio. Tá, agora eu vou aqui no mapa de Jojo. Aqui eu acho que vai vir fácil, mano. Não é possível que eu não venha no primeiro no Maquizuope, não, né, cara? Não é porcentagem do bicho vir, mano. Não, na moral, é muito fácil a chance dele vir, então... Se não vier, eu vou ficar bolado, cara. Vem, 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 vem. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de te apresentar a RaveStory. A loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável. E se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Pra você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. RaveStory, a loja mais confiável do mercado. Link na descrição. Veio, moleque. Claro que veio, né, mano? É, tá doido mesmo se eu não viesse, né? Ah, beleza. Já peguei todos os míticos que eu precisava aqui, né? E agora, bora fazer a boa de vir aqui na máquina de passiva. Olha, vamos lá. Não vou gastar token, né, rapaziada? Eu vou estar gastando só uns negocinhos, né, cara? Como é que é o nome? Ah, esqueci o nome. Tá, vamos começar por essa inciso aqui, ó. Tem o shard, rapaziada. Mano, é dois shards pra girar por mítico. Então, mano, ele não pode estar shiny também, porque se ele for shiny, ele já gasta mais token e não é bom pra nós, né? Mas, beleza, né? Vamos habilitar só... Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê a Lucky Leader, mano? Acho que eu vou ativar a Leader, cara. Acho que eu precisaria de umas Leader também, né? Bem que, cara, acho que vai valer mais a pena no futuro ter umas Leader em secreto, né, velho? Ah, vamos deixar quieto, então. Vamos habilitar Draconic, Gold Sólido e Lucky 3, rapaziada. Lucky 3. Cadê? Lucky 3. No caso da Draconic e a Solid Gold, elas são passiva boas pra gente fazer um timezinho daquele boladão, né, rapaziada? Eu não vou te falar secretos só por ativar mesmo. E, beleza, bora começar a girar, rapaziada. Isso aqui vai demorar muito, porque o sistema de girar aqui do jogo é bem lento, né? Eu espero que eles coloquem um sisteminha de girar mais rápido, ou então conquista que você... Aumenta a velocidade de girar, sei lá, né, mano? Mas, beleza, cara. Vamos girar aqui que nem maluco. E é isso, né, mano? Não tem o que fazer, cara. Vamos só aceitar a realidade, né, meu parceiro? Ó, galera, GG. Já veio aqui a primeira passiva, cara, pra vir, né, cara? Tem esse Saks aqui, eu também tenho bastante charge dele, cara. Beleza, né, mano? A primeira passiva que veio, que eu já queria, que era de luck, já veio logo ela, mano. Então, coisa boa, né, cara? Agora, bora pro próximo mítio aqui e bora esperar vir essa passiva que eu quero, né? Ó, beleza, mais um mítico concluído, hein, rapaziada, ó. Bora aqui no Caleb agora, ó. E bora ver se a gente pega nele também, ó. Olha, não é o que eu queria, mas veio o Gold Solid, então eu vou estar guardando ele aqui também. Vamos colocar outro Sasuke aqui e bora começar a girança de novo, né, rapaziada? Tá, beleza, mano. Veio uma Draconic, cara. Já bora trocar aqui e tentar fazer o timezinho de luck. Já veio duas luck, só falta mais sete, mano, né? Falta, na verdade, um monte ainda, na real, né? Ó, beleza, mais uma Draconic no time, né, cara? Agora o próximo vai ser esse Fater mesmo, que eu tô cheio de shards desse mapa aqui, então vai ele mesmo, mano. E, mano, seria muito bom se eu pegasse uma... Uma Time Lord também, né, rapaziada? Mas a Time Lord é muito difícil de pegar, cara. Eu teria que já milhares de vezes, tá ligado? Mas tudo bem que eu acho que eu já girei mais de 2k nesse vídeo aqui já, mano. O tempo é que demora muito pra girar, mano. Eu tenho que até ficar e ficar girando, porque, velho, demora demais. Ainda bem que tem esse sistema de auto-rehole ainda, né? Senão seria ainda mais difícil ainda, cara. Mas, beleza, vamos continuar aqui, cara, até pegar outra passiva. Opa! Não, não veio. Até pegar outra passiva, então. Opa, mano, GG. Mais uma luck aqui, rapaziada, ó. Mas tá bom hoje, mano. Eu nem tô gastando tanto charge. Acho que é porque a... Abusar, acho que é porque eu tinha... BX negócio ali, né, rapaziada? Acho que tá dando um grau legal aí, né, mano? Eu tenho a 3t luck, né, rapaziada? Então, a 3t luck não, né? Passive luck, né? Então, cara, isso aí é muito bom, dá uma ajuda muito grande aqui pra pegar as passivas. Rapaziada, mano. Que negócio de vis-divinho, mano. Meu Deus do céu, cara. Acho que eu gastei um papo de uns 7k de charge, velho. E, mano, eu tô uns dois dias girando isso aqui, meu parceiro. Não, na moral, rapaziada, pra finalmente poder completar esse time de luck. E pra falar a verdade, ainda tá me faltando um ainda. Porque eu não peguei a conquista da 1,50 da ultimate. Mas não vai demorar muito pra, rapaziada, conseguir solar, tudo tranquilo. E eu não tenho ainda. Eu vou ter que caçar mais uma ainda, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Que negócio chato, viu? Eu vou dizer pra vocês, mano. Cara, demora muito pra girar, mano. Eu tô acostumado lá com o negocinho de trade do Anime Warrior, cara. Eu até tinha esquecido como que era chato girar aqui, mano. Mas beleza, né, mano? Outras que também eu consegui que foi algumas personagens de Solid Gold, né? Deu 4, 8, 9... Ó, tem 4, ó. Tem 3, 6, 9, 10 personagens já certinho, né? E Draconic eu não consegui muita coisa, não, cara. Eu não sei porquê, mas veio muito pouca Draconic, viu? Só veio 4 Draconic nesse Naip, tá ligado? E, mano... Meu Deus do céu, eu achei que viria mais Draconic. Mas beleza, agora pra mim fechar só falta esse timezinho de Draconic e Time Lord, né, rapaziada? Time Lord. Infelizmente, eu não peguei nem umazinha, porque essa passiva é muito baixa a porcentagem de ela vir, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Pra vocês terem uma noção, mano. Pega o negócio então, filho. Eu já peguei todas passivas, menos ela, velho. Meu Deus, mano. Cara, com a chance, rapaziada. Veio a God, veio a Protagonista e veio a Monster, tá ligado? Eu vi até passando a Monster. Não veio a Time Lord. A única passiva que eu realmente queria muito, não veio. Ai, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Que azar do cranco, viu? Mas tá bom, mano. Agora eu já tô com um Lank muito bom aqui, cara. A próxima missão é fazer esse time de Luck Limit Breaker. Assim que eu formar meu time principal, cara. Eu já vou começar a fazer os times de Luck boladão, tá ligado, rapaziada? É que, mano, a minha Limit Breaker agora vai estar em uso, porque eu vou estar fazendo meus novos times, né, cara? Porque, enfim, né? É a meta, né? Opa, inclusive tô até no mapa errado, né? Agora, minha nova meta é basicamente fazer uns secretos Limit Breakers aqui, né, cara? Pra poder atualizar meu time, poder ficar um pouquinho forte. Porque atualmente eu tô muito fraco, cara. Porque, na verdade, eu não tenho time, né, velho? Eu montei esse time de Luck, montei o time de Solid Gold, fiz uns craft aqui. Mas isso aqui não é time, não, rapaziada. O meu time eu tenho que fazer, né, mano? Eu tenho que ter um pouquinho de paciência pra fazer esse time aí, cara. E, mano, basicamente isso aí vai demorar um cadinho, né? Mas, mano, tranquilo, rapaziada. Agora aqui com esse novo time eu tô com 18.5 de Luck junto com a Super Luck ali no cantinho, né? E, mano, agora só falta mesmo pra mim ficar boladão, cara. E aí fazer Limit Breaker desse time aqui, pegar as passivas. Observação, fazer Limit Breaker, cara, é muito mais difícil. O personagem Limit Breaker, mítico, tá ligado? Eu acho que vai papo de uns 15 shards pra girar por trade, mano. Então, cara, o preço é muito alto, velho. Mas beleza, né, mano? Fora isso, também tem as conquistas aqui de Luck, né, rapaziada? Que eu não tenho ainda. Infelizmente, vai demorar bastante pra mim conseguir essas conquistas, né? Eu vou ter que ficar muito tempo online do jogo. A primeira conquista vai ser essa aqui, que ela aumenta 0.5. Aí mais essa outra aqui que tem pra cá, cara. Onde é que fica a outra? Mesma aqui, né? Eu acho que fica nessa abinha azul, né? Aqui, ó. Na verdade, tinha uma vermelha também, mano. Tinha uma de 500 horas, que eu não sei onde tá. Aqui, ó, achei. Aí, essas três já vão aumentar 1.5. Aí, junto com a azulzinha aqui, vai aumentar 1.1. Mano, eu acho que todas conquistas, no total, devem aumentar mais uns 3 de Luck, mano. Daí, juntar Boost dá uns 21, mais ou menos, tá ligado? E aí, junto com o time de Limit Breaker, né, mano? Aí sim, o bagulho vai ficar insano, né, mano? Aí, beleza, né, cara? Eu não tenho o que fazer. Por enquanto, eu vou ter que ficar com esse timezinho normalzinho aqui de Luck, né, rapaziada? Eu não tenho o que fazer, não, mano? Vamos só aceitar, tá ligado? Inclusive, mano, esses míticos não tem efeito, não, velho? Não, mano. Estão tudo sem aurinha, sem nada. Eu jurava que esses personagens tinham aura, velho. Até que é só os passivos que dão aura pra eles, né? Eu não sabia disso aí, não, mano. Mas, beleza. Bom, rapaziada, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado, cara. Eu tô realmente... Deu muito trabalho estar girando essas trades, mano. Cara, eu tô desde, tipo, assim, rapaziada. Acho que eu já tô uns dois dias girando passiva aí, mano. Porque, cara, acho que por segundo, mano. Por segundo não, mano. Acho que por passiva vai uns 5, 6, 7, 8 segundos pra girar. E aí, mano, como eu tenho muito charge pra girar e eu... Mano, eu fiz tudo isso aqui em um vídeo só. Mano, o tempo que vai é muito maior, mano. Então, cara, eu demorei muito tempo, tá ligado? Eu acho que eu fiquei brincando umas 12 horas girando aí só pra pegar essas personagens de Luck. O bom também é que eu já peguei o time de Solid Gold em Mítico, né? E também já peguei algumas Draconic, né, cara? Peguei 4 Draconic aí. Agora só falta mais 4, né? Mais 5, aliás, pra completar o time. E também vai faltar mais 1 da conquista da... 50 da Ultimate, né, rapaziada? Que eu ainda não peguei. Mas isso aí é dor de cabeça pra depois, né, rapaziada? Por enquanto, vamos deixar quieto. E, mano, vamos ativar o Auto Cell aqui, rapaziada. Porque agora vamos começar os Farma, né, velho? Porque eu preciso de Secreto, preciso de Divino, preciso dos meus personagens aí, tá ligado? Também tem que começar a fazer Dungeon pra mim que ficar mais forte. Só que pra isso eu preciso de um time e eu não tenho um time, tá ligado? Eu até tenho uns personagenzinhos na incubadora, cara. Foi bem fácil o Padilha com aquele bugzinho lá, mas agora já começou a complicar, cara. Porque eu tenho que pensar em level, eu tenho que pensar em umas paradas, tá ligado? Só que esse personagem aqui que eu nem passivo no bicho tenho, mano. Nem sei porque que tá aqui, velho. Ô, meu Deus do céu, mano. Por que que ele tava ali, velho? Meu Deus, mano. Meu Deus, rapaziada. Aí trollou, hein, viu? Caraca, mano. Tinha um personagem nada a ver ali, velho. Mano, como eu preciso fazer Dungeon, fazer umas paradas... Ó, na verdade eu tenho cinco Draconic, cara. Ué. Ah, esse personagem que ele tava de Draconic, meu parceiro. Ah, então vamos botar ele aqui de volta aqui pra ele pegar level máximo aqui, ó. Vai demorar uma hora e tinta minutos. Beleza, mano. Eu acho que as minhas outras incubadoras, se eu não me engano, também tem personagem de Draconic. Agora que eu lembrei que eu coloquei, pra poder fazer defensa e os negócios e tudo mais que eu tenho que fazer ainda, né, rapaziada, ó. Ó, realmente, mano. Eu tenho... Nó, rapaziada. Na verdade eu peguei mais Draconic, mano. Rapaz, eu tinha esquecido, rapaziada, ó. Eu esqueci que eu tinha colocado isso aqui, mano. Na verdade eu nem lembro de ter pego essas Draconic, velho. Cara, isso aqui é lendário, mano. Lendário eu não quero, não. Lendário é tudo de boa, né? Eu vou precisar de uns lendários também, mas... Isso é pra outra hora, né, rapaziada. Ó, então na verdade eu tenho cinco Draconics no time, né, velho? Olha, se eu coloquei... É, não, na verdade eu tenho seis, né? Tenho seis Draconics em Myth, que eu só vou precisar de mais quatro aí com o Tanuco da 50 da Ultimate. Cara, que da hora, rapaziada. Eu achei que ia faltar bem mais, que ia demorar uma cota pra fazer esse negócio, mano. Mas, cara, vai ser rapidinho, rapaziada. Que coisa boa, mano. Mas, bom, rapaziada. Eu vou estar já nesse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tamo junto. Falou, valeu. E fui! E fui!